Hello, students do sétimo ano. Aqui é Teacher Del, Teacher Delziene. Vamos fazer a correção do caderno base 3, parte 4, exercício 16 ao 20, da página 153 a 156. Então, vamos lá à correção. Primeiro temos o texto, My Family, minha família. Eu tenho sete anos de idade, eu tenho um irmão e uma irmã, eles são mais velhos, ele está com oito e ela está com dez. Minha mãe é uma médica, meu pai não é um doutor, ele é um professor. Nós somos muito felizes porque este sábado, é sábado e nós não estamos na escola. Desculpe. De acordo com o texto, marque true para verdadeiro e falso para falsa. Então, vamos marcar o X. He's seven years old, ele tem sete anos de idade, verdadeiro, marca o X aqui. Se o irmão está com seis anos, falso, dela tem dez. He's dead, is a teacher, verdadeiro, sim, ele é professor. Ele está feliz, triste hoje? Falso, ele não está triste, ele está feliz, happy. Depois que vemos o quadro, né, vamos ver aqui na questão 17, vamos relacionar os verbos abaixo. Vou dar alguns exemplos. Então, o que nós podemos estar? Podemos colocar eat, é o verbo comer, vai ficar eating. Sleep, sleeping, sing, singing, watch, watching, look, looking, clean, cleaning, do, doing, date, dating, dance, dancing, make, making, type, typing, bake, baking, awake, awaking. Writing, 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 sit, sitting, cut, cutting, swim, swimming, get, getting, stop, stopping, hit, hitting, plane, planning. Então, vocês podem estar procurando novos verbos. São exemplos que eu dei para cada parte da tabela. No exercício 18, você tem a imagem, vamos ampliar um pouquinho essa imagem. Aí, você tem as imagens e pediu circular na imagem, tá? O que demonstra? Crying, chorando. Então, você vai circular o que está chorando. Depois, dancing, circular o que está dançando. E depois, drinking, circular o que está bebendo, tá? Na letra B, pediu para marcar um X, tá? Playing. Então, estar jogando, você vai marcar um X, playing. Depois, jumping, o que está pulando. Você vai marcar um X, jumping, está pulando. E listening, você vai marcar um X no que está ouvindo. Então, listening. Você vai marcar um X, tá ok? Ok. Na questão C, escolha cinco imagens, tá? Então, aí são respostas pessoais para vocês fazerem frases em inglês. Na questão 19, como é que vai ficar aqui o nosso verbo to be? Então, vai ficar Nicolas. Is having a party his form. All his friends are there. Everybody is doing something. Anne is drinking juice. Pedro is riding a horse. Laura and Isa are dancing. Alex, Lucas and Maria are running around. Julia is singing karaoke. Luiz and Marina are swimming in the pool. Chris is watching the magician. His sisters are eating hot dogs. His mom is cutting the cake. His father is playing soccer. Então, observe que nós não temos o verbo am. Am pertence à primeira pessoa do singular. Eu. Não temos o pronome eu sozinho aqui. Tá? Estamos falando de outras pessoas. Por isso, só usamos is no singular e ar no plural. Na letra B, vocês irão circular, né? As palavras, ó. Coutinho. Tá? Aí, vocês vão circulando, né? Tem, então, ver se, ó. Running. Tá? Tem diagonal também. E assim por diante. Você vai achar todas as palavras que estão aqui. Na questão 20. Observem a tirinha. What are they doing? Então, what are you doing? O que você está fazendo, Jeremy? Watching TV. Assistindo TV. What are you doing, Jeremy? O que você está fazendo, Jeremy? Homework. Tarefa. Now. What are you doing, Jeremy? Agora, o que você está fazendo, Jeremy? Talking to friends. Conversando com amigos. Are these people blind or something? Então, essas pessoas são cegas ou algo parecido? Então, as respostas para as perguntas seriam. O que os pais do Jeremy perguntaram para ele? Então, perguntaram o que ele está fazendo. O que ele respondeu aos pais? Primeiro, ele estava assistindo TV. Depois, a tarefa. E conversando com os amigos. Por que no último quadrinho, Jeremy se mostra indignado ou irritado com as perguntas dos pais? Olha, parece óbvio ele estar usando o celular para essas atividades dia a dia. E por isso, tem necessidade de fazer tantas vezes a mesma pergunta. Você já vivenciou essa situação em sua casa? Então, você já vai explicar sim. Por quê? Se não, só apenas coloque não. E aqui, terminamos a parte quatro do caderno base três. Vamos lá.